Salve, salve, rapa! Aqui é Nuno Mendes. Vamos lá pra mais um episódio, ou capítulo, sei lá, ou série de frases de rap, sempre tentando destacar aí grandes nomes do cenário do rap brasileiro pra você se sentir mais ambientado. Bora? Vesti uma peita preta, meti uma lupa escura, juntei uns trocos pra floricultura. Queria te dar outro presente, ó pai. Uma beca, uma camiseta do timão, um CD, sei lá, do Zeca. Mas fazer o quê, né? Não posso dar as costas se o problema mora aqui. Eu não vou fugir, nem fingir que não vi, nem me distrair. Nenhum playboy paga pau vai rir de mim. Homem de aço DMN. Tem dois caminhos pra escolher, mas ninguém quer indicar. Um caminho pra seguir que só o tempo mostrará. O rumo, o destino desse anjo moleque. Daria um livro como história, mas rimando, eu fiz um rap. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro. Mas te ensinei. A minha parte eu sei que eu fiz. Naquela sala, ao cubo. Velha camarada, obrigado pela carta. Que saudade, preta rara. Quero viver. De cabeça erguida, logo vou sair pra vida. Qualquer dia, eu vou te ver. 509 e saudades mil. Ela pede a Deus que sempre te ilumine, que te acompanhe. O exemplo é pra você, vagabundo. E o amor é só de mãe. Detentos do rap, amor só de mãe. Eu tô falando de traição, de pilantragem. Minha poética versão, minha verdade. Mais apurada, sincera que Deus me deu. Até parece que foi sonho meu. X, sonho meu. Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto. Meu amor por você não é pouco. Se for preciso, eu dou minha vida por ti. Sou capaz de morrer. Realidade cruel, resgate. Um bom malandro respeita a vida como for. Um bom malandro respeita a vida pelo amor. Olha o bom malandro. Eis um bom malandro. Seja um bom malandro. Guindarte 121, bom malandro. Lembra aquela mina que era firmeza? Fui embora. Me deixou na tristeza. Irmão, minha vida mudou. Aquela mina firmeza me deixou. Aquela mina é firmeza N de Naldinho. E aí, gostaram? Como sempre, aqueles nossos tradicionais recadinhos, observações. Se gostou, dá um like. Dê um like. Compartilha com a galera. Você que tá vendo aí pela primeira vez o canal, se inscreve aí pra tá fortalecendo, tá? Semana que vem, a gente vem com um novo episódio, ou capítulo, ou segmento. É nóis. E nóis sem nóis não é nóis, hein? Abraço, galera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.